E eu tô de volta aqui na Artilínea e agora eu vou mostrar pra você cozinhas. Eu tenho certeza que você vai gostar de alguma, porque eles são exclusivos Bonato e tem um show muito grande aqui em Santo André, onde você tem que vir com o tempo pra escolher. Você trabalha com material de primeira, facilita o pagamento e a gente vai dar uma andadinha aqui pela loja pra você conhecer algumas cozinhas. Porque o tempo é muito pequeno e não dá tempo de mostrar tudo, viu? Você tem que vir pra cá com tempo pra escolher. Aqui, olha, tem lavanderia, tem cozinha também. Como eu disse, eles são exclusivos Bonato, facilitam o pagamento em até 24 vezes com uma taxa de juros bem pequena. Agora, o que eles estão fazendo essa semana, tanto na parte de cozinha como na parte de dormitório e de gabinete pra banheiro, é o seguinte. O preço à vista em 4 vezes pra você. Aqui tem uma outra sala também com uma cozinha bem diferente. Olha só que interessante aqui os cestos aramados pra você vir e colocar os mantimentos. Bem legal e é uma cozinha Bonato. Agora, pra cá a gente vai passar preço de uma cozinha que tá na promoção. Então, aquilo que você comprar aqui essa semana, eles vão pegar o preço à vista e facilitar em 4 vezes pra você. Gabinete pra banheiro, numa outra gravação, a gente já mostrou muita variedade e passou o preço. Agora, a gente vai falar desta cozinha aqui, tá? Esta é uma cozinha usinada. Esta aqui, olha, completa, com cristaleira. Olha só o espaço deles. O material é excelente, é MDF. Aqui, olha, tem prateleiras também. As gavetas correm, deslizam, gente. Olha só que delícia, que gostoso. Espaço pra micro-ondas e você paga 4 parcelas de 325 reais. Mas se não der pra você pagar assim, o preço à vista eles facilitarem 4 vezes. Você pode fazer em até 24 parcelas com uma taxa bem pequena de juros. Eles estão de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, excepcionalmente domingo, dia 19h, das 10h às 17h. O endereço é Avenida D. Pedro II, 1125, aqui no bairro Jardim Santo André. E o telefone é 412-4545 e 444-3385. Se você precisa de dormitório, eles vão fazer também. E se você quiser, liga e peça um orçamentista no local sem compromisso. É a Artilínea.